7h52 da manhã, vem aqui pra mim por gentileza, você tá sem trabalho? Feirão de Empregos oferece mais de 4 mil vagas de trabalho. Às vezes você quer mudar de emprego, às vezes você quer uma outra oportunidade, ou você tá sem trabalhar. Larissa Dourado vem ao vivo com a gente aqui agora pra trazer as oportunidades. Larissa, é com você, meu bem. Olha, Manu, só pra atualizar e animar mais o pessoal de casa sobre esse Feirão de Empregos, já aumentou pra 7 mil vagas, viu? Então são oportunidades pra todo mundo que tá com desejo de começar aí a trabalhar, de voltar pro mercado de trabalho, né? Eu vou conversar ao vivo com o Milton Marinho, que é o presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional de Goiás, e vai trazer mais informações porque são 51 empresas parceiras que vão atuar aqui no Mega Moda Park, que nesse shopping aqui da região da 44, durante hoje e amanhã pra atender esse público. Bom dia pra você, Milton. Seja bem-vindo ao Goiás no Ar. Conta pra gente como é que vai funcionar, o que as pessoas precisam trazer de documentação pra participar desse evento. Larissa, antes de mais nada, quero agradecer imensamente ao Goiás no Ar, o nosso abraço, a Manu no estúdio, que essa é uma oportunidade única de que a gente possa, como a Cris está fazendo hoje e amanhã, trazer emprego pro nosso Estado, pra nossa sociedade goiana. A ideia fundamental desse evento, e esse ano a gente, além de trazer um número recorde de vagas, mais de 7 mil, a gente atualizou instantes antes da nossa conversa, a ideia é que o profissional venha com o seu celular, porque nós dispomos de um aplicativo exclusivo, onde a gente tem um cardápio de vagas pra que o profissional possa escolher. Essas vagas, elas atendem a todo o perfil. Então, aquele profissional de primeiro emprego, nível operacional, tático, estratégico, analistas, gestores, trabalho híbrido, home office, trabalho em casa, profissional, pessoa com deficiência. Então, nós abrimos esse ano, e acho que essa é a grande vantagem, muito importante aproveitar esse espaço pra convidar a sociedade goiana pra estar com a gente nesse verdadeiro, efetivo e ampliado catálogo de vagas. Eu vi ali dentro que vão ter espaços, os estandes de cada empresa que vão fazer essas seleções, vai ter algum tipo de palestra, alguma coisa de orientação também pra essas pessoas que vão vir participar aqui dessa seleção no feirão? Acho que essa é uma marca fundamental quando a gente fala de empregabilidade, trazer à sociedade como funciona esse movimento de emprego, como é que você deve se portar numa entrevista de emprego, que é carreira, então sim, no primeiro momento a gente recebe e faz o cadastramento dos profissionais aqui no Mega Moda Parque, do cadastramento realizado pelos nossos voluntários, nós temos os influenciadores da empregabilidade, então a ideia fundamental é você vem, é acolhido pelo nosso time, faz o cadastramento e a partir do cadastramento nós temos 51 empresas que estarão na palma da sua mão e cada loja do Mega Moda Parque é uma empresa, vale frisar, empresas do segmento industrial, comércio, serviços, é indistinta a oportunidade. O mais importante é a gente poder causar a empregabilidade, essa é a nossa causa maior. É uma boa oportunidade, né Milton e Manuela, pra gente acabar o ano com boas notícias, a gente vem aí de períodos de uma pandemia, né, que muita gente ficou sem emprego, ficou sem recolocação no mercado de trabalho, e agora, gente, é uma oportunidade pra você recomeçar, faltam três meses pra terminar o ano e isso é uma chance. Aqui, qual vai ser o horário de atendimento, a partir de que horas as pessoas podem chegar aqui hoje e amanhã? Nós já estamos nos organizando pra receber todos a partir das 9 horas da manhã e ficamos até as 18 horas. A ideia é, pra que a gente possa fazer com que o público seja bem atendido, a cada 200 profissionais ou indivíduos que chegam aqui ao Mega Moda Parque, a gente faz o direcionamento de hoje, das 9 às 18 horas, amanhã, final da tarde. Tá certo, muito obrigada, viu Milton. E reforçando pra você o endereço, nós estamos aqui na Avenida Independência, aqui no Mega Moda Parque, tá gente? A gente é um dos shoppings aqui da região da 44, bem em frente ao Parque Mutirama, pra você ter um local pra se identificar e chegar mais rápido. Então, corre pra casa, 9 horas da manhã, vai estar aberto, o pessoal esperando pra você, traga a sua carteira de trabalho, os documentos pessoais e o celular pra você baixar o aplicativo e ver todas as oportunidades de emprego que tem disponíveis aqui nesse Feirão de Emprego. Obrigada, Larissa. Sem dúvida, é uma excelente oportunidade. E você viu a Larissa atualizando, né? 7 mil vagas, é muita coisa. A oportunidade tem, o trabalho tem, a vaga tem. Basta você querer. Ficar sentado aí com preguiça de trabalhar, só querendo mexer em telefone não vai resolver nada, tá bom? Você pode até trabalhar com isso, mas você tem que correr atrás pra garantir sua vaga.